Nesse momento delicado, é importante que todos se previnam da melhor forma possível. Reformulamos nossas operações de atendimento, criando condições tecnológicas para o trabalho remoto, reduzindo o contato pessoal. Procurando-nos nos adequar ao cenário atual, implantamos o sistema Drive-Thru, visando o bem-estar e segurança entre o contato de funcionários e clientes. Adaptamos nossas plataformas virtuais para maior conforto e comodidade, permitindo uma maior aproximação entre o cliente com a nossa marca. O grupo Desirê, que esteve sempre tão perto de seus clientes, com tanto carinho e dedicação, sente a falta do contato físico em nosso dia a dia, mas preza pela saúde de todos e deseja que esse momento passe logo, para que possamos estar juntos novamente. Legenda Adriana Zanotto